Estamos hoje com o Super Mario Odyssey e vamos testar no nosso notebook Netro 5, meus queridos, vamos ver um pouquinho de desempenho, vamos ver como é que o jogo se comporta Esse emulador, lembrando que a parte de configuração, a parte de como instalar mods A parte de como fazer a tradução do Mario Odyssey, a gente vai deixar alguns links aí que podem auxiliar vocês Na hora aí de fazer a configuração, tradução, instalação de mods aí, a fim de deixar o jogo um pouco melhor A sua jogatina, beleza? Então, vamos jogar um pouquinho, vamos ver como vai ficar a questão da performance Se você gostar desse vídeo, já sabe, meu companheiro, dá aquele likezinho, se inscreve no canal e ativa as notificações Lembrar, meus queridos, que estamos jogando aí com o nosso controle do PS3 que a gente comprou Totalmente sem fio, esse controle custa 50 reais Vou deixar também na descrição do vídeo esse controle, caso você goste, vale muito a pena E pra mim é um dos melhores controles que tem pra você fazer a sua jogatina Vamos lá Tchau 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 Vamos continuar aqui Ó, o jogo assim Tá na faixa ali dos 60 FPS A taxa então Tá muito boa, né? Pra gente jogar aí Taxa excelente Aí, coraçãozinho Só Pegar isso aqui, ó Ó Ó, estamos em outra parte do jogo Bom Ó, deu uma caída ali pra 28 Na parte ali específica Mas ainda tá muito bom Virei um sapinho agora, ó Ali deu uma caída mesmo também Na parte da renderizada Na parte que renderizou ali, ó Foi pra 28 Então deu uma caída boa, né? Virou um sapo Puts Ai, capturei um sapo O legal do sapo é que ele, né? Ele alcança uma longa distância E isso é da hora Vou seguir Ele tinha umas moedinhas Mais perto Lembrando, tá, senhores Como a gente tá com o Nitro 5 A gente tem uma GTX 16 Uma GTX 1650 Então, assim Pode ser, sim Que o desempenho Não seja o máximo Ali pra gente tá jogando Esse simulador Tá? Mas A jogatina é bem legal, né? Fica bem legal aí A gente consegue se divertir bastante É mesmo jogando aí no notebook, né, galera? Beleza? Aí, ó Já deixei Já deixei o sapo no lugar dele Puts Aí, sai sapo Sai sapinho Conseguimos outro coração Beleza E aqui a gente vai fazendo Nossas missões, né? A gente teve uma baixa ali De 28 FPS Uma parte Vou chegar à parte ali, né, galera De enfrentar o inimigo Pra ver como é que vai ficar De fato A A A questão da performance, né? Na hora de enfrentar ali Os inimigos ali Vamos ver como é que vai ficar A questão ali da Da performance Lembrando que a gente teve Uma baixa ali De 28 FPS E essa parte agora Que eu gostaria de ver Como é que vai ficar a performance Que é a hora de você enfrentar os vilões ali, né? Os Coelitos Beleza? Vou dar uma Uma adiantada aqui Nessa parte, né? Então a gente vai enfrentar O Cartolita Tá? Ó, a princípio que tá estável ainda, né? A gente teve uma baixa ali Então de Eita, mano Que bagaceira Tá bagaceira, bicho Vamos Vamos pular em cima dele Beleza Opa Então aqui tá bem estável ainda A gente conseguiu Olha, a gente conseguiu um coraçãozinho aqui, ó Ó, ficou Ficou bacana, né? Deu pra enfrentar o inimigo aí Com a boa taxa de Com a qualidade bem boa ainda Então realmente a menor taxa que a gente teve foi De 28 FPS Qualidade boa Vou deixar os mods aí na descrição do vídeo Tradução E como você consegue configurar o Odyssey No seu computer Beleza? Então o vídeo foi esse Espero de verdade que vocês tenham gostado Desse tipo de conteúdo, né? A gente testando aqui O Super Mario Odyssey No emulador do Yuzu No Nitro 5, né? Lembrando que a gente tá com 24 GB De memória RAM E isso aí, de alguma forma Faz toda a diferença, né? Vocês percebam Que eu tô fazendo a gravação do vídeo O uso de RAM tá na faixa de litros Dos 10 GB Então se eu tivesse usando 8 GB De alguma forma A performance seria comprometida, tá? Então Vale muito a pena você fazer O upgrade de memória Desse notebook Então vou deixar também o link Dos notebooks, né? Das memórias pra notebook aí Que eu comprei Que eu equipei Nesse computador Temos uma playlist Só do Nitro 5 Games Que a gente já fez Então vale a pena Você conferir Esse material Beleza? Espero que você tenha gostado do vídeo Se gostou Não esquece aqui Like De se inscrever no canal E ativar as notificações Até o próximo vídeo Aquele abraço E o coração Falou E o próximo vídeo E o próximo vídeo Obrigado.